A casa caiu, a dupla que participava de crimes de fraudes em cadastro do auxílio emergencial foi presa em uma mega operação da polícia civil e militar aqui na cidade de Bacabal. Os dois indivíduos já foram ouvidos por parte do delegado titulado primeiro DP, Daniel de Arruda. Delegado, quais foram os procedimentos tomados em desfavor do Hélio, conhecido como Nen, morador do povoado da aldeia e também do Hebert Neco Júnior, sobrinho do Nen? Então, a gente estava de plantão aqui na delegacia quando fomos informados por funcionários da Caixa Econômica de que haviam indivíduos praticando esse tipo de conduta. Várias contas estavam bloqueadas porque haviam recebido diversos benefícios do auxílio emergencial do governo federal e levantou suspeitas. Contas recebendo mais de 10 mil reais de auxílio emergencial de pessoas diversas. Provavelmente essas pessoas nem sabem o que está acontecendo. O que aconteceu? A gente foi até o local e fomos informados pelo titular de que a pessoa estava tentando sacar esse dinheiro. E na manhã de hoje nós acompanhamos o titular da conta, que recebeu esses valores sem que ele soubesse. E do momento em que a pessoa que praticou a fraude, as duas pessoas que praticaram a fraude, encontraram com ele, nós abordamos e fizemos a prisão em flagrante pelo crime de estelionato na modalidade tentada, pelo menos a priori. E em sede policial um deles confessou, falou que realmente participou disso, que ele conseguia os CPFs. E com esses CPFs ele fazia o cadastro e colocava na conta que ele queria. E aí vieram aqui a Bacabal, um deles é de São Luís, veio a Bacabal só para sacar esse valor. E sacaram em torno de quanto hoje, Daniel? Durante a semana eles sacaram em torno de 10 mil reais. Só que isso de uma única conta. Nós ainda vamos apurar quantas contas foram utilizadas. Na verdade essa apuração toda vai ser feita pela Polícia Federal, porque o caso envolve uma empresa pública federal, logo atrai a competência da Justiça Federal e da Polícia Federal. Então a gente está fazendo a autuação, porque é o papel da polícia fazer a autuação pronta e eficaz, mas os autos inquietas, as investigações vão prosseguir em sede da Polícia Federal. Preliminarmente existe em torno de quanto prejuízo para os cofres públicos, delegado? Preliminarmente temos aí, imagino que em torno de 100 mil reais, porque as informações que foram passadas pela Caixa Econômica é de que há diversas outras contas movimentadas pelas mesmas pessoas. Eles foram presos em flagrantes por essa conta específica, mas eles já vêm atuando isso, e são informações que estão nos autos, eles já vêm atuando há bastante tempo, desde que surgiu o auxílio emergencial, que o governo instituiu, que eles tiveram essa ideia de fraudar tanto a Caixa Econômica quanto as pessoas que realmente precisam do benefício, que vão ficar sem, porque quando elas forem consultar, o sistema vai estar que já foi sacado. Já é uma quadrilha, né, delegado? É, isso aí, esse tipo de fraude que tem uma extensão tão grande, dificilmente tem participação de uma pessoa só, você não consegue obter esse tanto de informações, você precisa ter pessoas que vão sacar, pessoas que vão atrás do CPF, pessoas que vão fazer a fraude, pessoas que vão se passar por outra, enfim, são várias etapas, então requer a participação de múltiplas pessoas. A vítima colaborou bastante, né? Sim, inclusive foi ele que entrou em contato com o criminoso e negociou a suposta entrega dos valores, e no momento que era realizada a entrega, a pretendida entrega, ele comunicou o fato à polícia e a gente foi lá e pegou eles em flagrante, os estelionatários. Tem algum outro parente desse nem envolvido? Eu não posso falar informações, Romário, porque o inquérito, ele, por sua natureza, é sigiloso. Inclusive, em especial nesse caso, porque é a Polícia Federal que vai conduzir, então eu não posso adiantar nada de uma investigação que nem vai ser conduzida pela Polícia Civil, tá bom? Nesse caso, a Polícia Federal deve dar um café da manhã para algum bacabalense futuramente, né, delegado? É possível, e isso aí é muito possível, porque, isso eu posso falar, tem várias pessoas envolvidas, eu não posso dizer nomes, mas tem um monte de gente. Obrigado aí, o delegado Daniel de Arruda, titulado 1º Distrito Policial, com as belíssimas investigações do 1º DP, está mamão com açúcar agora para a equipe da PF. E em breve, a Polícia Federal estará em Bacabal, dando o café da manhã para algum bacabalense, que tentou se aproveitar dessa situação do auxílio emergencial. A casa futuramente desses indivíduos, que ainda estão soltos, vai cair.